Apesar de jogar fora e pela vitória contra o Mirasol, você acredita que o time vem embalado nesse jogo? Cara, a gente foi um resultado muito bom diante do líder, dentro da nossa casa. Eu acho que isso nos dá confiança para a gente fazer um bom jogo aqui e sair com a vitória. Quais os cuidados especiais que vocês têm contra esse jogo contra o Mirasol? Olha, a gente sabe que é uma equipe que tem uma bola parada muito boa e tem uma transição muito forte. O Bonamigo passou isso para nós jogadores, então temos que ter atenção, neutralizar essa jogada deles para a gente fazer um bom jogo amanhã. Agora, o Sola, é sempre difícil jogar aqui em Eregim por causa do clima, por causa da distância da viagem, mas a Série C não tem dessa de escolher campo, tem que jogar para frente e tentar o resultado. O pessoal fala sempre que é tentar empatar fora, tentar trazer um ponto que seja. Cara, o Ipiranga é uma equipe muito boa, a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui. Na Série C não tem jogo fácil, então amanhã eu espero que todo mundo possa estar no seu melhor dia, todo mundo entrar em campo concentrado para a gente buscar essa vitória que vai ser muito importante para a gente dar sequência na competição.